Basicamente, no meio teológico, há uma grande discussão sobre o texto descrito em Efésios capítulo 4, versículo 8, que fala que ele levou sobre si cativo o cativeiro, e no versículo 9 diz que ele desceu as partes mais baixas da terra. Neste texto, criou-se teses adversas, pois esses versos citados por Paulo, referem-se a um acontecimento após a crucificação e morte de Jesus. A primeira linha teológica será apresentada pelo pastor Marco Feliciano, que afirmará que Cristo desceu ao Hades e pregou aos espíritos condenados e lhes deu a oportunidade de salvação, e os que estavam no seio de Abraão também foram levados por Cristo ao paraíso. A segunda linha teológica será apresentada pelo pastor Augustus Nicodemos, que afirmará que Hades é o lugar dos mortos, e que Jesus morreu, e que o Hades era para dar o sentido de que ele foi sepultado. Vejamos agora a primeira opinião teológica com o pastor Marco Feliciano. E a Bíblia diz que tendo morrido, o seu espírito desceu às regiões mais baixas, e antes da ressurreição trouxe consigo um cativo cativeiro. Trouxe consigo o quê? Pergunte o que é isso, pastor? Todos os que morreram antes de Jesus tiveram a chance da salvação. Todos os que morreram antes de Jesus tiveram a chance da salvação. Senão Deus seria injusto. Quando Jesus morre, nesses três dias que ele desaparece, ele desce às profundezas do Hades. Ele vai no seio de Abraão, e todos os que morreram antes dele tiveram a chance de encontrar nele o Messias. Pode imaginar ele entrando lá no cativo cativeiro, abrindo as portes, porque a chave da morte está na mão dele, e ele dizendo, Lázaro, ou melhor, antes de lá, vamos pegar os mais antigos. Daniel, sai para fora, Daniel, mas quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que fecha a boca dos leões. Jeremias, sai para fora, mas quem és tu, Senhor? Eu sou o oleiro e tu és o vaso. Ezequiel, sai para fora, e quem és tu, Senhor? Eu sou o anjo que tem o cordel na mão de medir imerso as águas do avivamento. Lázaro, sai para fora, sai todo mundo que morreu para fora, abandone este lugar agora, porque é hora de conhecermos o verdadeiro paraíso. Agora que o evangelho está anunciado entre os mortos. Analisaremos agora a opinião do pastor Augustus Nicodemos a respeito do cativo cativeiro, se de fato Jesus pregou ou não no inferno para as almas que morreram. Essa ideia de que Jesus, depois da sua morte, foi ao inferno, ela é muito antiga. Essa ideia começou a ser discutida desde a elaboração do credo apostólico no século II. O credo apostólico diz que Jesus foi crucificado, ele morreu, foi sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou dos mortos e assim por diante. Os teólogos desde cedo começaram a discutir o que é que significa isso de desceu ao Hades. E alguns entenderam que já que Hades é uma das palavras que é usada no Novo Testamento para se referir ao inferno, que Jesus teria descido ao inferno. E aí tomou passagens como essa da primeira carta de Pedro, também lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, para elaborar a teoria que depois da morte Jesus teria descido até o inferno e ali foi anunciar o evangelho e o perdão de pecados, as almas que estavam ali naquele estado intermediário do Hades, na verdade. Ou então, se ele foi ao inferno, foi para anunciar sua vitória aos principados e potestades. Todavia, a palavra inferno, Hades, tem o significado também da região dos mortos, o estado daqueles que morreram. Provavelmente, o que o credo apostólico quis dizer é que Jesus morreu e ele desceu ao Hades no sentido de que ele foi sepultado, ele morreu de fato, ele experimentou a morte como todos nós morremos. O que Jesus disse ao morrer lá na cruz do Calvário, e isso está no Evangelho de Lucas e está registrado exatamente para o nosso conhecimento, as palavras que ele dirigiu ao ladrão que se arrependeu foram estas, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o próprio Jesus declarou que depois da sua morte ele iria, na verdade, ao paraíso, à presença do Pai com quem ele estaria. Portanto, não há fundamentação bíblica para afirmar que Jesus, depois da morte, desceu ao inferno, que seja para proclamar o Evangelho, proclamar a vitória, anunciar perdão de pecados para quem estava lá. O ensino consistente da Bíblia que faz mais sentido é que, depois da sua morte, o Senhor Jesus, em espírito, foi à presença do Pai, ao paraíso, onde foi recebido em glória e recebeu a devida recompensa do seu trabalho penoso na cruz do Calvário. Eu penso que essa é a melhor interpretação. Gostaria muito de saber a sua opinião. Jesus pregou no inferno após a sua morte, como afirma o pastor Marco Feliciano? Ou, na verdade, quando fala que ele desceu nas partes mais baixas, como diz o pastor Augustus Nicodemos, era somente um simbolismo para dizer sobre a sua sepultura? Deixe nos comentários a sua opinião teológica. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.